O Leonardo acabou de pegar um peixe bem no local que eu estava pescando. O Leonardo é cliente aqui do Vale Verde, pescando com iscas artificiais e acabou de pegar um pintado. Pegou pelo rabo, é o pintado. Família que pesca unida, permanece unida. A melhor coisa é você levar seu filho para pescar. Jamais ele vai esquecer esses momentos. É você pela internet. Pela internet, isso é. Olha o pintado bonito, hein? Olha só. Deixa o bicho cansar. Parabéns, Leonardo. Pessoal de Joinville prestigiando o Vale Verde. E você que é de Curitiba, não conhece ainda, está perdendo tempo, hein? Olha que paraíso que nós estamos aqui, no meio do vale. Peixes do Pantanal, que proporcionam muita emoção. O pintado praticamente só pega pelo rabo, gente. O pintado é o seguinte, não é que ele está passando. É a característica dele, ele dá uma rabanada na presa, para depois engolir ele, tonteira. E nessa rabanada que ele pega na garaté. Olha que branco, violenta, hein? Chegou perto, acabou, leva tudo de novo. É cavalar, é animal. E quem deu esse nome de granguina foi o nosso pescador lá de terra roxa, o Juninho. É, nós pegamos aquele Top Dicas lá. Ah, Top Dicas, o nome de granguina. É o nosso telespectador do site, hein? Então você pode assistir qualquer programa pesca dinâmica de 3 anos para cá, bem entendido. O programa já tem 10 anos, assistindo online. Tem algumas máquinas aí, nova, Macintosh, que não está acessando. Já está mudando o sistema para que todo mundo assista. Vale, Leonardo, está suando, cabuquinha. Tudo de novo, gente. Olha, é passando o tempo, já está uns 10, 15 minutos de briga. Vamos ver o seguinte, vamos pedir um intervalo de comercial, após o comercial, se vocês saberão o tamanho desse peixe. Isso se nós conseguir, não embarcar, em barranca. Pesca dinâmica. Oferecimento Armazém da Maria. Direto mais barato. Olha o tamanho do baita. Esse peixe dá quase um metro, gente. Primeira vez que vem pra cá? Primeira vez. Olha, ele conheceu o Vale Verde através do nosso programa, pelo site www.pescadinâmica.com.br. Veio aqui e olha só o resultado. Está aqui o bicho, vai para a foto. O que quer pegar um peixe desse tamanho? Emocionante. Valeu a pena vir aqui? Valeu, valeu. Quantos quilômetros da Bujonville até aqui? Uns 200 por aí. 200 quilômetros. Olha, você não precisa andar mais 1.200, 2.000 quilômetros para pescar pintado, gente. Vem aqui no Vale Verde. Na realidade... Cachara, né? É a caixara, não é o pintado, não. Eu estava vendo. A caixara tem essas listas aqui, aparece uma onça, né? O pintado, ele só tem as pintinhas. Vamos mandar para a vida, porque aqui você pode praticar o Pesca e Solta. Olha que cena linda! Meu nome é Leonardo Polessi e eu sou estudante. Coloca aí, de João e Ville. Até que enfim, mas... Tem um aqui. Aqui o bicho! Na barranca. Ele veio atrás daí que bum, ele se embolou com o barranca. Olha lá o deconto com o pintado. Olha a toalinha. Vai em cima da toalinha? Foi por cima, ele foi para lá. Deixa ela subir, deixa ela subir. Então vocês já viram aí a caixara do Leonardo, agora o pintado do deconto. Então hoje é o dia dos grandes peixes do Pantanal. Vale Verde. Esse é o nome do pesqueiro. Daqui a pouco o Edelar vai dar o recado sobre o campeonato aí. Tem mais um mês de campeonato que você pode ganhar lindos troféus, mil reais em dinheiro e também pescar comigo no Pesca Dinâmica. Ah, pegou pelo lombo. Não é muito grande, né? Não. Ah, 5, 6 quilos. Olha lá o carinho com o peixe. Olha, um pintado bom. Um belo pintado. Bem, o nosso campeonato vai até dia 30 de novembro. Aproveitem, ainda há tempo. Existem muitos participantes, mas pode vir mais gente aqui. Tem muito pintado e dourado. Primeiro prêmio é mil reais em dinheiro. E como é que funciona o campeonato? É o maior peixe? O grande campeão é o maior peixe. Aí tem primeiro, segundo e terceiro. De 40 peixes que ele pega, seleciona os 7 e é por peso. Maravilha, minha gente. Participe que vale a pena. E vamos pegar mais. Vamos pegar mais. Vamos. E foi? É, foi que beleza. Olha aí, pessoal, vale a pena conhecer o Vale Verde. Agora sim, ó. É a hora da pescaria. Ele que não dá pra lá pra cair. O homem tá um bruxo, ó. Mais um lá, né? Você acredita? Pois não, nem deixou eu chegar lá, já pegou o outro. Já pegou ele lá. Não deu tempo, hein? É. Ele quer me dar mais em banho. Pera aí, com certeza, hein? Esse ele tá mais nervoso que o outro lá. É? É maior. Hein, Reino? Oi? Não é como você fabricante da vesca. Ah, esse diferencial. Conhece ela, né? Conhece ela e fala aqui. Que isca que você tá usando, Edson? Tô usando uma lampejo 95. 95. E olha, eu vou te falar, Reino, eu já usei a 110, pequenininha, a lampejinha. Sim. Mas a que dá mais resultado aqui no Vale Verde é a 95. E você me fala agora. Claro, meu Deus. É, escondendo o jogo. Claro, escondendo o jogo. Eu tô com a lampejo 75 aqui. Olha, tomando linha aí, a gente. Ficou doido, bicho. Vai lá na grade, ó. Não consigo segurar, minha gente. É, não pode deixar embolar lá. Vai pra trás, vai andando. Não dá, ele tá tomando linha. Não, mas vai dando você, vai de ré. Senão ele vai pra lá, cara. Olha, ele quer ir lá, ó. Não, vai, vem andando. Vai dando ré. E vai lá, ele fica, viu? E esse é o verdadeiro pintado. Esse é o pintadinho. Você tem que pegar pela boca agora. Aí, pegou firme aí, não tem erro. Olha que pintadão, minha gente. Olha que grande. Olha o tamanho do animal. Olha o baita. Esse é o rosto. Deixa eu pegar o pão. Esse é o rosto. E aí, aí, aí. E esse é pesado. Esse é pesado. E aí, minha gente. Olha aqui, ó. E aí, aí. Esse é o peixe, minha gente. Olha aí, ó. 14,15 quilos. Olha aí, ó. Que peixão, gente. O Edson tem 1,80 m. Olha o tamanho desse pintado. É do tamanho da cintura dele. Esse peixe tem mais de 1 m, né, Edson? Olha, Renan. 1 m pelo menos tem. É. É um belo pintado. Pego aqui no Vale Verde. E olha, minha gente. Dá emoção pegar um peixe desse, viu? Depois de ferrado. Nossa. É muito legal. E esse é o pintado mesmo, o legítimo, né? Esse é o pintado. Esse é. Edelar. Esse é o legítimo pintado. É, já tem uns aí misturados com a caixara, né, Edelar? É, exatamente. Você vê que tem traços do pintado e da caixara junto, né? Uhum. Maravilha, minha gente. Olha que belo peixe. Sarado, gordo, que é uma... Mas que não tá pegando. É duro esse ralado. Maravilha. E pesado, né? E pesado. Isso aqui deve dar uns 14, 15 quilos. Bem, você que está vendo esse belo exemplar, venha participar do campeonato do Vale Verde. Vai até o dia 30 de novembro. Quem está participando e quem não participou ainda há tempo, aproveite. O primeiro colocado é mil reais em dinheiro e mais prêmios. E o encerramento vai ser dia 5 de dezembro. Quer dizer que o encerramento, a pesca dinâmica está participando do encerramento aí. É uma grande festa. É uma grande festa. É isso aí, Dilar. Olha aí, minha gente. Aproveite porque vale a pena. E quem pegar o maior peixe vai ser o grande campeão. Isso aí. Aí pode pegar até 40 peixes qualquer dia da semana, de segunda, de terça, domingo. E daí será selecionado 7 maiores por quilo. E tem mais um detalhe, Edson. O grande campeão vai participar de um programa pesca dinâmica pescando conosco, hein? O Edilario e eu aqui nós vamos pedir o quê, Edilario? O próximo comercial. Não saem daí. Pesca dinâmica. Oferecimento Aquaforte. O nome forte em materiais hidráulicos, elétricos e prevenção contra incêndio. O Diego acabou de pegar um pintado, ó. Você vê, ele vai para o outro lado. É um pintado grande, hein? Eu acho que vai estourar a linha, Edilario. Ó, ele tá indo para lá. Tomara que não. Esse é o Vale Verde, gente. É muito pintado. O que nós falamos no início do programa. Não precisa ir para a Amazônia nem para o Mato Grosso. Vem aqui no Vale Verde. Se tiver paciência, pega com isso que eu só te cesse também. Tá vendo? Aê! Aqui é o bico! Aê, Diego! Ah, galo, velho! O Diego acabou de pegar uma linda caixara, pegou pelas costas, de 11 quilos. Diego, o que quer pegar um peixe desse? Descritivo. Muito bom. Olha o tamanho do baita. Primeira vez que eu vim aqui para conferir e estou impressionado. Muito bom. É, descritivo. Fantástico mesmo. Muito legal. Oferecimento Armazém da Maria. Direto mais barato. Capazze. Capachos, tapetes e acessórios. Santa Mama. O verdadeiro sabor italiano. Centro Cerâmico Destro. Distribuindo confiança. Aqua Forte. O nome forte em materiais elétricos, hidráulicos e de prevenção contra incêndio. China Sunset. O melhor da gastronomia oriental. E WD-40. Você sempre tem onde usar. Apoio. O melhor da gastronomiainars. O melhor da gastronomia oriental. E... Apoio. 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 O